Garantir o direito à memória e à verdade e apurar casos de torturas e violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. A Comissão Nacional da Verdade foi criada com esse propósito em maio do ano passado e desde lá vem ganhando força e a confiança das pessoas. Já foram 12 audiências públicas em todo o país e consultadas cerca de 20 milhões de documentos, de páginas de documentos referentes ao período. Tudo para trazer justiça aos familiares dos perseguidos. Dois irmãos e o marido. Perdas que Yara tem dificuldade de superar, não apenas pela dor da saudade, mas também pela falta de respostas. Não há nada pior do que o se. Esses anos todos eu luto para saber a verdade. E eu acho que a verdade, aí sim, seria uma questão de dizer, não, é isso. E o outro ponto que nós queremos e estamos lutando é justiça. Yuri e Alex, irmãos dela, eram militantes em São Paulo e foram dados como mortos em 1972. Já o marido de Yara, também militante, morreu no ano seguinte. As três mortes se deram em circunstâncias ainda não oficialmente esclarecidas. Amiga de Yara, Eliana também perdeu um irmão no período da ditadura. Hoje eu já nem busco mais tanto os despojos dele, não. Hoje eu busco mais a história dele. Os parentes das vítimas da repressão se transformaram ao longo das últimas décadas em verdadeiros investigadores. Durante pelo menos 40 anos, as famílias da Yara e da Eliana juntaram laudos, fotografias, depoimentos. Tudo isso para que os fatos sejam apurados. E a história nunca seja esquecida. O material foi enviado à Comissão Nacional da Verdade, instalada em maio do ano passado para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Documentos entregues por familiares de vítimas e de militares são alguns dos principais meios de investigação do grupo. Em novembro do ano passado, o filho do educador, Anísio Teixeira, levou à Comissão provas que mostram incoerências nas investigações da morte do pai. O ex-reitor da Universidade de Brasília foi encontrado morto no fosso do prédio de um elevador. A versão oficial aponta que foi acidente. Para estudar este caso, a Comissão Nacional da Verdade conta com a Comissão Anísio Teixeira. A criação da Comissão Nacional da Verdade fez pipocar em todo o Brasil outras comissões. Sejam aquelas que a gente chama de locais, criadas pelas assembleias estaduais, legislativas ou pelas assembleias municipais em determinadas cidades. E também comissões setoriais, associações de magistrados, da OAB, dos sindicatos de petroleiros do Rio de Janeiro e das universidades brasileiras. Além do material enviado por parentes de vítimas da repressão e de militares, a Comissão Nacional da Verdade também conta com outras fontes de informação. Eu calcularia que nós temos acesso a cerca de 20 milhões de páginas de documentos. Só para dar um exemplo, todos os órgãos de informação do período ditatorial, os arquivos das visões de segurança e informação em cada um do ministério, porque havia uma larga rede de órgãos de segurança em cada um dos ministérios, as empresas estatais, igualmente a correspondência diplomática. Eu acho que não dá para reclamar em termos de acesso à documentação. Além do educador Anísio Teixeira, outras vítimas que se tornaram símbolo da luta contra a repressão estão tendo as mortes investigadas. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, morto em 1975. Os registros oficiais apontavam para suicídio, mas a Comissão Nacional da Verdade recomendou a alteração da causa da morte. Neste mês, a família Herzog recebeu a certidão de óbito corrigida. Segundo o novo documento, o jornalista morreu depois de sofrer maus tratos e lesões durante interrogatório. Nós não somos um tribunal, nem somos um ministério público, quer dizer, não vamos indiciar nem julgar ninguém. Temos como mandato indicar autoria, circunstâncias, responsabilidades por graves violações de direitos humanos. Então nós trabalhamos com documentos e com depoimentos. Nós fazemos parte dessa larga constelação no esforço de se transmitir uma interpretação verdadeira, especialmente sobre o período da ditadura entre 64 e 88. A Comissão Nacional da Verdade já ouviu mais de 115 pessoas em 12 audiências públicas. O grupo também já tomou 50 depoimentos individuais de vítimas, testemunhas e agentes da repressão. Este ano, até 250 pessoas devem ser convocadas para prestar depoimento. O relatório final, com todas as conclusões da comissão, vai ser apresentado em maio de 2014. Para quem viveu, lutou e perdeu gente querida no período da ditadura, o mais importante é a busca pela verdade. Segundo Guimarães Rosa, onde você não tem um corpo para enterrar, nenhum lugar para chorar, acender uma vela, cortar suas dores, Mas, eles não morrem nunca, eles ficam encantados, encantados eles vão ser sempre. Enquanto não aparecerem, eles vão ser encantados, até essa história não termina. Essa história é contada, mas terminada não. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... E neste domingo, a Comissão Nacional da Verdade participa de uma série de comemorações em São Paulo e no Rio de Janeiro para marcar o Dia Internacional pelo Direito à Verdade sobre Graves Violações de Direitos Humanos. A data, instituída pela ONU há três anos, é comemorada no mundo todo. O dia 24 de março, foi escolhido em homenagem ao arcebispo de San Salvador, Oscar Romero, assassinado em 1980 por se recusar a ficar em silêncio perante a violência, os abusos e a injustiça.